Foi levado ao convento de Kinaia e está bem o padre Hanna Jalouf. O franciscano da custódia da Terra Santa, paroco da Igreja Latina, foi sequestrado na noite entre os dias 5 e 6 de outubro na Síria por membros da Jahrab al-Nusra. O frei, no momento, não pode se mover do vilarejo e a sua situação continua delicada, como explica o custódio da Terra Santa, que por primeiro deu a notícia da libertação. É uma libertação parcial, uma espécie de prisão domiciliar. Pode se mover no vilarejo, mas não pode deixá-lo e deverá ser submetido ao tribunal para verificar a acusação de colaboração com o regime de Assad. Eles são chamados e considerados terroristas, mas eles se consideram um Estado e têm as estruturas de um Estado. Portanto, eles têm o seu tribunal, que é naturalmente islâmico. Para eles, não é um sequestro, mas uma prisão. E se comportaram como uma espécie de polícia deste novo Estado, que quis verificar a fidelidade ou a não traição dessa pessoa. São boas notícias para os 20 paroquianos que, junto com Padre Hanna, foram presos pelos rebeldes ligados à Al-Qaeda. Foram liberados quase todos. Faltam somente quatro ou cinco. Acreditamos que também eles serão liberados em breve. Padre Hanna Haluf, 62 anos, é natural do Vale do Rio Orontes, na fronteira com a Turquia, a mesma região onde hoje ele atua como franciscano. Uma terra, segundo a tradição, evangelizada por São Paulo durante a sua viagem à Antioquia, e onde os franciscanos estão presentes há mais de um século, com vários conventos. Um envolvimento também internacional permitiu o retorno do Padre Hanna ao convento. Houve muitas propostas de intervenção em diversos níveis. Algumas organizações não governamentais, que estão ligadas à Síria e também à Turquia, que está ali vizinha, tiveram um papel de grande importância. No convento de Kinae, há dois anos com a chegada dos rebeldes, foi imposta a retirada das cruzes e de todos os símbolos cristãos. A paróquia cuida de uma escola e de uma pequena creche fundamental para a região nestes tempos de guerra na Síria. Junto com o Padre Hanna estão também algumas irmãs franciscanas do Coração Imaculado de Maria. No momento, apesar da grave situação, elas continuam trabalhando ao lado da população local. Há ainda 300 pessoas que vivem ali e não podem ser abandonadas. É preciso continuar. A situação de Kinae é a mesma de outros vilarejos. Em outros vilarejos, talvez possa ser até mesmo mais complicada. Estamos em contato com todos. Há uma espécie de coordenação entre nós para ver o que fazer e como fazer.